Olá, meus alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre o fato da atriz Deborah Seco recentemente ter falado e já teve experiência de ter ficado com um homem casado Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição Hoje você vai ter dicas incríveis de como se diz aquele crush que você está afim Recentemente a atriz Deborah Seco falou que já teve essa experiência de ter ficado com um homem casado As más línguas levantaram a hipótese de ser o Marcos Mion porque eles fizeram uma peça teatral juntos Enfim, a gente não sabe quem é a pessoa e nem interessa na realidade Mas eu quero conversar um pouco sobre isso, acho que é um assunto bastante pertinente Ela falou que teve bastante aprendizado com essa relação e hoje ela não fica mais homem casado Para ela é tipo mulher, ela não se relaciona Homem casado, gente, você que me acompanha aqui há alguns anos até sabe a minha opinião Homem casado, é casado? Fica bem longe de mim para a gente não ter problema Porque vai dar ruim, né? Ainda que você fique com esse cara, que esse cara larga a esposa Que tipo de confiança você vai ter com um homem que traiu a mulher dele? Você acha que você, você realmente acha que você é uma pessoa assim tão diferentona Aquele alecrim dourado que o cara não vai te trair Aquela mulher é assim tão super especial? Não, né? Não! Traidor é traidor O traidor, ele tem um padrão comportamental, né? Ele trai muitas vezes pelo prazer de trair, pela questão da masculinidade, né? Ele trai pela diversidade aí de pepecas diferenciais, enfim Existem inúmeros motivos Um dos principais é a falta de algo muito importante que esse seu homem nunca vai ter Que é caráter Você quer ficar com um homem que não tem caráter? É uma relação que já começou ruim A tendência é não ser boa Porque você sempre vai ficar meio que na cor da bamba com esse homem Sempre vai ficar com aquela desconfiancinha básica, aquela pulguinha assim, sabe? Será que ele vai me chifrar? E com certeza vai, né? Não é um homem confiável O que um homem confiável, um homem de caráter faria nesse caso? Ele terminaria, seria honesto com a mulher dele, né? Ele bancaria o desejo dele Essa é a expressão correta Bancar o seu desejo Se eu te quero, então eu vou terminar com outra pessoa e vou ficar com você E não vou ficar traindo a outra pessoa, isso não é correto, né? Porque a gente tem que trabalhar com verdade, né? Com lealdade, né? Que tipo de homem você quer ao seu lado? Essa é a pergunta que eu deixo pra você nesse vídeo E quero que você reflita sobre isso Eu não tô querendo ser moralista aqui E vomitar regra na sua vida Quem sou eu para tal? Não! Mas é só pra você refletir Assim como o Débora Seco refletiu Hoje ela viu que ela não quer esse tipo de relacionamento Não quer esse tipo de homem casado pra vida dela Porque ela viu o quão difícil é E a mulher que é amante Ela sempre fica com a esperança A falsa ilusão de que um dia ela vai ser oficial Mas aí que tá Será que o melhor é ser oficial mesmo nesse caso? Porque você, liberando o seu lugar de amante Sendo oficial Você vai estar deixando um lugarzinho pra uma amante, né? Ora as bolas Não é muito inteligente Muito interessante Você sair dessa posição de amante E ir pra oficial E deixar o lugarzinho vago para outra Esse tipo de homem não é pra você Vamos combinar? A gente precisa valorizar quem a gente é O que custou pra você ser a mulher que você é hoje? Não tô falando só de financeiro não Tô falando de emocional De experiência de vida Do que você passou a bagagem Sério que você vai ficar com um homem casado mesmo? Sério que é isso que você quer pra sua vida? Homem casado, bicho É... Olha... Vou te contar É uma situação delicada Só vai te fazer sofrer Você tá aí na sua paz Tá aí de boa Larga esse cara pra lá, tá? Procure homens bem resolvidos Homens de bom caráter E de preferência solteiros Para construir juntos uma história bacana Uma história de vida Uma história de amor Enfim E você, aí de casa O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é mega importante Para o conhecimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Às vezes no clique Você já será inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau